Eu, malucão de lança, chapadão de boldo Ela na onda tá rebolando gostoso O baile tá lotado, todo mundo louco Novinha, sagaz, agache, mama o garoto Novinha, sagaz, agache, mama o garoto Que onda maneira, que bagulho doido Novinha, sagaz, agache, mama o garoto Novinha, sagaz, agache, mama o garoto Essa mina é louca, ela é demais Só usando a boca, olha só o que ela faz Não para, eu quero mais Vem cá que tá gostoso Novinha, sagaz, agache, mama o garoto Novinha, sagaz, agache, mama o garoto Eu, malucão de lança, chapadão de boldo Ela na onda tá rebolando gostoso O baile tá lotado, todo mundo louco Novinha, sagaz, agache, mama o garoto Novinha, sagaz, agache, mama o garoto Que onda maneira, que bagulho doido Novinha, sagaz, agache, mama o garoto Novinha, sagaz, agache, mama o garoto Essa mina é louca, ela é demais Só usando a boca, olha só o que ela faz Não para, eu quero mais Vem cá que tá gostoso Novinha, sagaz, agache, mama o garoto Novinha, sagaz, agache, mama o garoto